Sabe, esse é um momento muito especial na vida do pastor Que a gente conhece a história da vida de cada batidão E é gostoso fazer parte dessa história Mas tem mais um do Coral na tua batidão O que vocês vão ver agora São dois momentos importantes Ou um momento importante na vida de duas pessoas Um conheceu a igreja em 1959 E até hoje, estava postergando a decisão E alguém me ligou e disse assim Pastor, do lado de tal, o que é ser mais tarde? O meu Antônio e o pastor Patrício, que escutou O meu Antônio Tain Desde 1959 Mas tem um Um grupo aqui Que altera esse grupo Um jovem, um grupo O Coral Ele falou assim, pastor, eu preciso Eu preciso recomeçar a minha vida com Jesus Eu preciso Interessante É interessante que ele falou assim Muitas pessoas sabiam do que eu estava fazendo Ninguém veio me chamar a atenção Ele falou a lição pra mim Nós temos que criar coragem de conversar com as pessoas Quando estão se afastando de Deus Estão sendo a igreja E ele falou assim Pastor, o senhor me relatiza Eu preciso disso Porque eu quero ser a nova criatura Depois de eu sair do cristão Eu quero sair Limpo Eu quero chamar o Guilherme Guilherme Marinho E quero chamar o Sérgio Guilherme Marinho foi criado Eu quero chamar essa igreja Mas por questões de pastoral O pastor quando conversa com a pessoa Ele leva aquela conversa Outunda Nunca conversa com ninguém Nunca passa pela igreja Isso é uma questão de confiança Do ministério Mão Sérgio As famílias da igreja Hoje a netinha dele Tadou Lindo O neto foi dedicado E agora Depois de muitos anos Desde que eu fiz as catedórias Ele agora então Entra nesse estado Imagina a alegria da família Você está vendo a esposa chorando Mas tem também Mais pessoas que querem apresentar Eu quero utilizar Mão Marinho Vai entrar aqui Não sei se a Márcia vai estar também Mão Marinho que está aqui E o latino vir Para esse momento Periço Periço Guilherme Que bom que você Ouviu a voz do Espírito Santo E você composta desse fato Guilherme pediu a remoção Da igreja E pediu a batização Porque ele quer A partir de hoje Ele vai poder dizer Que ele é um membro da igreja A partir Desta data Mas não como ele via Mas como Deus Quer que ele viva A partir de agora E essa igreja Confia Na palavra Para as pessoas Acima de tudo Confiamos Na unção dos Espíritos Irmão Sérgio Da mesma forma A partir desse momento Não somente se torna Membro dessa igreja Mas se torna Membro da família E o seu nome Também estará escrito Será escrito agora Na igreja Sejam bem-vindas A essa casa Casa de Deus Vocês sejam Apenas Para a sua comunidade Essa igreja Precisa de pessoas Dedicadas O Senhor Deus Conceda a vocês A renovação diária Para o Espírito Santo Nessa caminhada Para serem bons Cidadãos dessa terra Mas também serem cidadãos Do que a missão Vai o que é Meus queridos irmãos Guilherme e Sérgio Diabora do desejo Para a santa De acordo com a orientação Dos nossos olhos Guilherme Sérgio Para vocês tornarem Novas criaturas E falam perdão Dos pecados Cada um Eu e o pastor Hamilton Como ministros Do Evangelho Somos Nos dias Pelo Teu Santo Espírito Nós batizamos O Guilherme E o Sérgio Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E o Sérgio Amém.